Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Lá por dentro da janela, nesse lado que é servido. Lá por dentro da janela, nesse lado que é servido. Vem e veste o olho ao bravo, que é só a senhora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Oh, policia, é dor agora, é que eu faço vida, eu ouço a luz e mora. Amém. 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 Amém.